Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês essa receita de massa de panqueca É a massa de panqueca mais fácil que você já fez Receita de massa de panqueca simples, fácil e rápida Que eu tenho certeza que você e sua família vão amar E olha só gente, que massa maravilhosa Rende muito! Em 2 minutinhos você bate tudo E em 5 minutinhos você tem aí a sua massa de panqueca pronta Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like Se inscreve aqui embaixo, nas letrinhas vermelhas se é novo por aqui Sejam todos muito bem vindos aqui na nossa casa com a nossa família E sem mais demora Vem comigo! E pra fazer a nossa massa de panqueca Eu vou trazer aqui pro liquidificador Uma xícara de leite de 240 ml Vou quebrar aqui dentro 2 ovos inteiros Aí você aproveita e vai me contando qual a panqueca que você gosta mais Se é de carne ou de frango Aqui em casa a gente gosta das duas, mas a preferida é a de frango Me conta aí qual que você gosta mais Aí agora gente, com a mesma xícara que você mediu o leite Você vai colocar uma xícara de farinha de trigo Olha só gente, essa colher minha aqui é aquela colherinha de sobremesa Eu vou colocar uma ponta dela assim, ó Dá uma meia colher rasa de sobremesa de margarina Pode ser manteiga também Aqui em casa eu tô usando margarina E vou colocar uma pitadinha de sal Bem pouquinho, tá gente? Eu não gosto da massa da panqueca muito salgada não E agora a gente vai bater isso aqui até ficar uma massa homogênea Bora lá Agora pessoal, que a gente acabou de bater Eu vou virar aqui pra você poder ver a consistência da massa Olha só Ela não é uma massa grossa, é uma massa bem líquida Assim mesmo, tá gente? Agora eu vou levar vocês ali pro fogão Pra vocês verem o ponto da fritura da nossa panqueca Agora pessoal, eu já deixei a frigideira aqui Vou acender o fogo Eu vou colocar uma gotinha só de óleo Pode ser azeite se você preferir Uma gotinha assim, ó Vou dar uma espalhadinha assim, gente Só pra não correr risco de grudar Porque a primeira panqueca sempre gruda E vou usar uma concha Só como medida Porque aí eu coloco uma concha dessa pra cada massa E ficam todas mais ou menos do mesmo tamanho Bora lá Olha só Agora a gente vem assim no fundo da frigideira mesmo Dá uma espalhadinha Se você tiver aquela frigideira própria pra panqueca Fica até mais bonita, tá gente? Eu aqui em casa não tenho Faço com essa mesmo Fica de olho que ela frita bem rapidinho, tá gente? Não demora Quando você vê aqui, ó Tá vendo que tá um pouquinho cru aqui ainda? Então ainda não tá na hora de virar O ponto de virar é quando ela estiver toda nessa cor aqui, ó Como que já tá pré-cozida Então daqui a pouquinho já deu a hora de virar Não levou nem um minuto essa minha aqui no fogo, tá gente? Olha só Já tá boa Aí eu vou virar aqui Ó Que bonita que ela vai ficando Essa massa, gente, é muito fácil de fazer Se você não tiver todo um copo cheio de leite Você pode misturar com água que dá certo Se você não tiver dois ovos Você pode colocar só um ovo que dá certo Essa massa aqui é maravilhosa, viu gente? Inclusive eu tenho essa massa aqui Como faço ela batida à mão Eu vou deixar na tela final do vídeo Pra você que não tem liquidificador Ou que não quer sujar o liquidificador aí na sua casa Poder fazer a sua Trouxe ela aqui pro prato Olha que bonita, gente Olha só Então eu vou fritar todas as minhas aqui E assim que estiver pronta eu volto com você Bom, pessoal Acabei de fritar as panquecas E olha que linda, gente Olha que massa perfeita Vou pegar aqui na mão Pra vocês poderem ver É uma massa fininha Não é aquela massa grossa Super maleável, gente Olha Não quebra fácil E renderam aqui pra mim Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove panquecas, gente Enorme Olha, esse prato é um prato raso Normal E ela tá quase tomando toda a borda do prato Então dá pra uma família grande Sem nenhum problema Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou e é novo por aqui Se inscreve no canal E deixe seu like Compartilhe o vídeo, gente Pra mais pessoas que queiram aprender essa receita Eu vou deixar aqui na tela final A receita dessa panqueca batida à mão Pra você que não tem liquidificador Espero você nesse vídeo Até o próximo E um beijão no coração de vocês, pessoal Tchau